Cama, mês e banho é aqui na Azelo pra você renovar o seu enxoval, pra você que está fazendo o seu primeiro enxoval. E a Azelo preparou uma surpresa pra você essa semana, pra você dormir muito bem, pra você dormir com conforto, que é a super promoção de travesseiros. E a Azelo você já conhece, né? Qualidade, parceria com os fornecedores pra você vir e aproveitar, porque tem produto enquanto durar a promoção. Então vou começar mostrando, olha pra você, travesseiro Duofler, da marca Duoflex, travesseiro em espuma, apenas 3 parcelas de R$ 4,30. Bem legal, né? E você tem a opção, olha, o travesseiro da marca Pluma, esse travesseiro 100% pena, apenas 3 parcelas de R$ 7,00. E o travesseiro da Azelo, fibra poliéster, apenas 3 parcelas de R$ 2,30. Além disso, você encontra aqui uma grande variedade de tipos de travesseiros, além dessas ofertas. Então você tem o travesseiro 100% pluma de ganso da marca Pluma, você tem o travesseiro da marca Duoflex de mola, travesseiro também da marca Duoflex anti-ácaro e você tem também o travesseiro da Azelo em malha. O que você tem que fazer? Você tem que vir e aproveitar pra dormir muito bem, pra dormir com conforto, porque a Azelo tem os produtos, você paga 3 vezes sem juros nos cartões visuais, acreditar, o American Express. E aproveite, porque você tem essa loja linda do Shopping Adorado, tem um Shopping Metrô Tatuapé no Shopping Center Norte, mais 12 lojas, a maioria em shopping, que você sabe que abre inclusive aos domingos. Com qualquer dúvida, ligue 33416999, porque a Azelo, com essa super promoção, você não vai perder. Venha pra cá!